Fala, molecada! Geração Gamer na parada de volta com os nossos grandes objetivos, que é tirar do grande e colocar no pequeno. Não deu muito certo, mas o que eu quero dizer é que a gente vai devolver as goleadas sofridas pelos pequenos times e pelas pequenas seleções causadas por grandes times e grandes seleções. Já fizemos aí o Samarino, coitado, que tinha levado 10 da Inglaterra. Agora vocês comentaram muito lá no meu Instagram e aqui no YouTube. Hoje estamos com Cazaquistão vs França. Pra quem não se lembra, a nona rodada da fase de eliminatórias pra Copa do Mundo lá na Europa, coitado dos franceses. É, mano, coitado nada. Eles meteram 8x0 no Cazaquistão e aqui estamos para honrar os nossos amigos que são cazaquistanenses. Será que é isso? Eu não sei. Mas a gente vai pra cima, iniciando o jogo, perdendo por 8x0 no nível craque. Com um certo tempo, eu diria uns 20 minutos, tentaremos virar essa partida ou pelo menos honrar a camisa do time de Cazaquistão. Os caras são, mano, grandes jogadores. Não! Você não conhece a seleção de Cazaquistão. A gente montou aqui o melhor time, a melhor seleção que a gente conseguiria. Só tirando esses zagueiros 67, vamos pôr um 69. De resto, temos um volante aqui 68 também e esse é o time, cara. Melhor que isso, impossível. A gente vai jogar com 3 atacantes e bora lá com Kylian Mbappé, que lavou a égua na vida real e o Griezmann também, além do Benzema, do Pogba. Meu Deus! Mas vamos lá, vamos lá. E tá aí o Mbappé marcando o oitavo gol pra seleção francesa. Estamos aí com 10 minutos de partida no primeiro tempo. A gente tá jogando com 20 minutos de duração cada jogo aqui. E vamos lá, né, mano? Oito a zero pra eles. Tá até brilhando o uniforme dos caras. Não sei o que colocaram ali, mas a gente vai ter que buscar essa virada a qualquer custo. Se inscreve, ativa o sininho, deixa muito like pra impulsionar o Cazaquistão. É, será que dá, mano? Vamos ver. É nível craque, mano. Pra essa seleção medíocre que temos aqui, tirar oito gol é praticamente impossível. Mas a gente vai, o time acredita, é um time de guerreiros. Cazaquistaneses estão passando o primeiro jogo à França. Oito a um, Cazaquistão já diminui. Explode esse botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga lá no Instagram pra deixarem mais sugestões aí de experimentos barra desafios pra tentarmos reverter placares, mano. Ridiculamente ridículos. Seleção de Cazaquistão tá com a posse de bola. Tem aí o toque pro nosso meio atacante dele, pro centro avante. Ele furou o domínio, pelo amor de Deus. Cazaquistão brigou, tomou posse de bola, tem batida de longe. Triscando a trave do Louris. Cazaquistão de novo com a posse de bola. A França não consegue jogar, a gente só vai chegando. Batida de longe em cima. Volta de novo. França tá metendo oito, mas eles não tão tão defensivos. Seguem tentando aí um contra-ataque. Vem bola sobrando. De novo, véi. De novo. E o time vem desarmando pro contra-ataque. Metida de bola. Vai sair na cara do goleiro. Não tem tanta velocidade, perdemos muito tempo com isso. Mas tem a rolada pro meio. E a bola lá dentro. Cazaquistão diminui mais um gol. Agora são seis pra empatar. Vamos seguir pressionando. E aproveitando a fragilidade ali quando a França ataca, né? Eles não marcam com os laterais. Tiramos errado. A França pega com o Mbappé. Bateu de longe em cima do Benzema. Olha como o Cazaquistão joga, mano. O lateral é muito ofensivo. Ele sempre acompanha. Meteu essa bola pro nosso centroavante. Rolou pro meio. Pinto o terceiro. Oito a três. Cazaquistão. Primeiro tempo. Trinta e um minutos. Tem muito jogo pra rolar. A França agora vem atacar, né? Tão vendo que a gente tá se aproximando no placar. Aí o Pavard. Foi comer mosca. Já perdeu essa. Tem contra-ataque do Cazaquistão. Vamos lá, Caza. Vamos lá. Tem jogador passando. Mete por cima pra tirar do Tolisso. Ele dominou. Ele vem. Goleiro vem também. Ah, velho. Ele fechou, mano. Ele fechou. Olha aí o Tartaruga Ninja pro Pogba. Defendeu o nosso goleiro. Ele vem de novo. Fez a fita. Bateu na trave. Que jogada do Mbappé. O Pavard tá em outro patamar. Mais inferior. Cazaquistão toma de novo. Vem, vem, vem. De pé em pé. Linha de fundo. Vamos, vamos, vamos. Alguém, alguém finaliza. Alguém, pelo amor de Deus. 44 minutos. Bora lá, mano. Bora lá. De pé em pé. Ficou de frente. Bateu. Eu tinha que chutar. A marcação já tava chegando. Vai, Kimbemper. Sai, Kimbemper. Sai daí, Kimbemper. Comeu, mosca. Perdeu. Bola no meio. Vai pintar. Defesaça do Lorris. Hugo Lorris sensacional, pelo amor de Deus. Finalizamos oito bolas. Fizemos três gols aí no primeiro tempo. Ainda dá, né? Bora pra segunda etapa. Normalmente os times cansam mais e sobram mais espaços. É o que a gente tá esperando. Até a metade aí do segundo tempo, a gente mete uma seta totalmente pro ataque e leva zagueiro com tudo. Bora, time. Olha o espaço que a gente tá encontrando nessa marcação francesa, hein? Tá dando espaço. Eles tão gostando de dar espaço pro nosso time. Lateral vem correndo livre. Solto. Vai. Vamos lá, mano. Encara. Dá o tapa no meio. Prepara pro chute. São vários jogadores marcando. Volta a jogada. Na área não adianta. Tem muita gente ali. Cavou a falta. Cara, dá até pra bater direto, hein? Eu diria que dá sim. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Dentro da rede. Gol de Cazacção. É o head trick desse cara aí, ó. Não vou me obrigar a falar o nome do nosso camisa 9, mas ele balança a rede do Loris. 8 a 4. Faltam 4, mano. Bora de novo, hein? Mete essa bola por cima pra tirar a marcação toda. Até o Kanté que marca muito, mano. Não consegue chegar. O time, ah... Dei presente. Dei presente. E complicou se lançar pro Mbappé. Ainda bem que erraram. A gente bloqueia a bola. Vem de contra-ataque de novo o Cazaquistão. Vamos no 1-2, meu 9. Já tabelou ali. Espera a passagem do camisa 7. Dominou. Bateu o Loris. Defende. Domina. Vamos que vamos. Quem aparece? Cazaquistão na pressão. Buscando o quinto gol. A bola é boa pra bater. Desarmado. Voltou com ele de novo. Ganhou. Mandou. Defendeu. Voltou em cima da marcação. O cara atira em cima da linha. Eu não acredito. Mbappé. Toca pro Lucas Hernandes. Levantou pro Tartaruga. Nosso goleiro caiu ali, mano. Saiu completamente bizarro. Ainda bem que pegamos. E vamos. E vamos que vamos. A França tá muito recuada agora, velho. Eles tão recuado. Vamos meter seta pra cima. Agora que se dane. Vai zagueiro. Vai tudo mais aí pro ataque do Cazaquistão. Tem bola de 1-2. Tem na frente e nas costas do Kimbappé. O Varane encosta. O goleiro sai. Ele manda de cobertura pra fora. Tu é ruim, hein? Tu é ruim. Cazaquistão segue na pressão. Segue tentando, buscando gol. Aí vamos. Abre essa boa. Essa é a nossa. Agora o Varane chegou. O toque pro meio. Vai pintar calcanhar. Que isso, papai. Ele perde. Ai, velho. Ele perde. Domina. O Pavard fez a falta. Bate rápido. Bate no latera. Bate no latera. Vamos lá. Acompanhou o nosso 9. Rola pro meio. Escanteio. Cazaquistão. Todo mundo ali na área. Mas vamos pegar uma bola curta. Pra surpreender a marcação francesa. O toque. Agora, agora. Hugo Lloris. Meu Deus do céu. Jogada da França no contra-ataque. O Mbappé mandou pro Griezmann. Ele meteu uma bicicleta. Aí. Passou perto, hein? Lá vem Cazaquistão de novo. Segue o fluxo, mano. Kanté marcando ali. A gente vai puxar ela no meio. O tapa rasteirinho. Vamos no 1-2. Chamou. Vem responsa, vem responsa. Alguém aparece. Bola ali na ponta. Com muito espaço. O Pogba veio. A gente limpou. Vem bola pro meio. Perdeu mais um gol. Os caras finalizam muito mal. Tem mais Cazaquistão. Aí o camisa 9. O artilheiro deu no meio pro 15. Adiantou. Segura e gira. O Varane veio atrasado. Pra fora de novo. A gente tá criando as jogadas. Mas eles não acertam. E, molecada, é o seguinte. Agora que se dane, vai. Que se dane, literalmente. Vamos tirar dois zagueiros. Colocar dois atacantes lá na frente. A gente vai jogar sem zagueiro. Só os volantes marcando. A França tá completamente defensiva nessa altura do jogo. Vamos colocar o Fedin. Pra ver se ele fede o jogo de vez. E vamos colocar o Einbetov. Também lá no ataque. Com cinco atacantes. Agora mais o zagueiro que tá indo. O zagueiro não. O volante que tá indo pra frente também. Cazaquistão vem com tudo. Bola esticada. Agora vai. Rola pro meio. Não passa o Kimben Petira. Contra-ataque francês com o Mbappé. Disparou ali. Tá livre. Passamos batido. Olha o tanto de francês. Tem mais jogador da França do que do Cazaquistão pra marcar. Eles tocam. Eles tão gastando tempo. Benzema no Hernandes. Olhou pra área. Vai cruzar. Cruzou. Tira a nossa zaga. E vamos meter contra-ataque agora. Volta ali a jogada. Estica agora na frente. Os caras... A gente tá sem meio campo. Tem falta pra França bater. O Griezmann na bola. Preparou. Mandou em cima do nosso goleiro. Mbappé. Perdeu. Perdeu o Mbappé. Completamente exposto o nosso time. Ele ficou de frente. E temos espaço agora pra meter um contra-ataque, hein? A França finalmente ficou exposta. Bola ali. Marcação tá chegando. Já vamos tocar rápido pro meio. Pra alguém finalizar. Tá complicado. Eles voltam muito rápido. Lançamento pro Mbappé. Pra matar o jogo. Vamos sair com o nosso goleiro. Pé de ferro. Ganhou essa e casa... Nossa senhora. Mas, mano. Que isso. Os caras não antecipam. A jogada fica todo mundo escondido. Vai mais uma. Mais uma. Quem sabe agora. Num um, dois. Passa. Corre, corre, corre. Dispara, mano. Corre. Vamos. Todo mundo marcou. Deixou ele livre pra bater pro gol. É rede. Todo mundo saiu marcando os outros jogadores que foram. E esqueceram de marcar o que tá com a bola. Isso que é o lado positivo de jogar com cinco atacantes. A inteligência artificial do PES 2021 fica bugada. Eles não sabem quem devem marcar. Chegou mais uma. Olha o toque sutil. Ficou sozinho. Que isso, mano. Bola desviada na marcação. Até o nosso goleiro tá ali no ataque. Não vamos mandar a bola aérea que a gente é muito ruim de cabeça. Mas mandar curta assim perde. Ele retoma. Mandou pro nosso goleiro. Gol de goleiro. Gol de Cazaquistão. 8 a 6, mano. 8 a 6. A gente pode fazer mais um gol. A gente pode se aproximar. Gol de goleiro. Incrível. Erramos o chute, mas desarmamos. Erramos o passe, mas desarmamos. Bola trocada pro goleirão. Bateu e guardou, mano. Se o ataque tá perdendo o goleiro na única chance que tem. Balança, rede e gol de goleiro. Tem mais uma bola. Quem sabe agora o sétimo gol. Linha de fundo. É só rolar pra trás. Ele rola no 9. E tá dentro. O de Cazaquistão. 8 a 7, mano. 8 a 7. A gente ficou muito perto. A gente ficou muito perto de empatar essa bagaça. Se o juiz der mais uns dois minutos, cara, a gente empata. Ele tinha que ter dado mais acréscimo. 8 a 7. E o Cáenz da 9 fez 4 pra Cazaquistão. 8 a 7. Chegamos mais muito, muito perto. Tamo junto, Aço, sempre. E até qualquer hora, comentem outros resultados pra gente conseguir. Ou pelo menos tentar, como foi o caso de hoje. Até a próxima.